Ah, eu acho que o Souza tem razão, né? Pode continuar me elogiando, que eu gosto. 11 títulos você tem, Dudu? Ah, 11? 11. Até o final do ano vão ser 13, né? Pelo menos. E você acha que vocês ganham, Dudu? Ah, vamos tentar ganhar tudo, né? Vamos ter, mas não pode falar. Vai ter o Renato Gaúcho. Aí vai ter que ganhar do Grêmio. Por quê? Por quê? Vai pra final da Copa do Brasil e vai pegar o Palmeiras. E aí é o Grêmio. O Grêmio é o Grêmio, né, Souza? É, é verdade. Quem mais se imita do tubo aí? Ah, a gente vai... Se tu quiseres que eu imita o Tite, tu tá com saudade do Tite, eu sei que tu gostas. Tite, por que você tá me processando, Tite? Tô te processando? Sim! Então vamos mudar a imitação. Criminalmente? Então vamos mudar a imitação. Por injúria e calulha. Vamos mudar a imitação, se o humorista vai te ferrar junto. Tira, ô Tite. Vamos mudar. Ô Tite, tá processando eu, Tite? Eu não tava sabendo disso. Foi algo, alguém, tal qual, um advogado que processou, não tava sabendo. Não tava, Tite. Porque é melhor a gente fazer o Lucha. É melhor mudar pro professor. É melhor porque... Não, pode fazer o Tite. Você não tem medo do processo, não, Tite? O humorista tem, porra. O que que é? O humorista tem, porra. Ah, o humorista. O humorista não tem o seu dinheiro pra pagar o pochete. Não, mas quem falou, não tem? Eu não... Os processos que eu tenho, não é porque eu tenho dinheiro. Os processos que eu tenho, porque cada processo que eu tenho mostra o tanto que eu sou comentarista. Ninguém entendeu porra nenhuma, mas a gente concorda com você. Então vamos lá, então. Então a gente concorda. Por que, professor? Você não coloca o Wesley, e não coloca o Adson, e não coloca o Matheus Aranjo pra jogar. Qual é, professor? É uma coisa pra vocês. Primeiro prazer pra vocês de eu estar aqui, né? Pra poder discorrer sobre futebol. Outro dia eu falei de você na coletiva. Rádio Caqui Neto, porra. Brinquei. Foi craque mesmo. Foi craque mesmo. Mas ele mandou embora. Eu fiquei com medo de falar outra coisa. E depois ele vem aqui e começar a me achincalhar. Então, assim, o que eu pedi pro torcedor foram 10 jogos. Eu falei que não, mas eu pedi. São 10 jogos a terça-feira à noite dentro da Neuquímica. Então a gente já fez um jogo a terça-feira à noite dentro da Neuquímica. Então faltam 9 jogos, né? Então a gente tá pendendo esse tempo pra poder botar o Matheus Araújo. Botei, botar o Rony. Tá certo? O Calvo Guedes vai jogar. Vai jogar o Atchum. Vai jogar o Calvo Guedes. Aí começa a jogar, porra. O Calvo Guedes. Aí começa a jogar. O Calvo Guedes, porra. Calvo? Ele gosta que se chama assim. E aí quando começa a botar o jogador, o do Ilho vai e vende o jogador pro Zenilson. Do Zenilson da Rússia. Quer dizer, a gente começa um projeto e o jogador é vendido pro Zenilson. Então vai ser difícil você continuar com esse projeto de quando você... Quem é o Zenilson, velho? O time da Rússia. Você não entende de futebol? Você não estuda? O Zenilson da Rússia, porra. O Zenilson? É, sei lá como é que fala essa porra. Sim! Agora o Carlos Miguelson foi goleiro, pegou o pênalti e o Zenilson já quer o jogador. Então se a gente não consegue isso, eu não tenho entendido se você está dando risada. Eu estou falando de futebol, isso aqui não é humorista. Não, porque é o seguinte, não é, não. Mas vamos lá então. Você é um moleque chafado. Isso. Vem no meio aqui pra gente refazer a história. Vamos refazer. Você estava no meio. Eu estava aqui. Você é certo? Você não sabe da minha história. Você é um moleque chafado. Me respeita. Você respeita o cachê. Você levava o quê? Me respeita. Você calabou porque você não falou nada e ficou com medo. Fica quietinho. Calabou com o quê? Você não ficou com medo no dia. Você não falou nada. Você ficou quieto no dia. Você leva a mulher no quarto? Eu tirei a mulher do seu quarto. Tirei a mulher do seu quarto. Fala alguma coisa, senhor. Eu vou falar. Eu vou falar. Não vai falar porra mesmo que você... Eu vou falar. Aí chega o Datena. Vamos acabar com isso, velho. Que bases! Até o Neto ficou quieto, velho. Fiquei mesmo, que eu queria que ele desse a porra. É o maior momento da TV brasileira, é isso.